Será que já posso dizer? Pode! Então, vocês vão ter que decorar um bolo igual a este, mas cada um tentar imitar o bolo que eu fiz. Ah, para imitar o bolo! Exatamente. Muito bem! Ou seja, vamos ter que fazer um bolo igual a este. Exatamente, já tenho aqui tudo. Até onde é que está o bolo? Deve estar a caminho. Deve estar a caminho. Suponho eu. Temos que fazer igual, igual, igual. Tenho que fazer igual. Eu trouxe tudo igual. A Bafalda não sabe com quem se vai meter. Aqui está. Muito bem. Bora! Ai, espera que isto tem uma técnica. Eu preciso de um assistente para me girar o bolo. Não há assistente, minha querida. Estou a brincar, estou a brincar. Calma. Que isto vai. Estão divertidos aí no público? Ui, estão de um divertimento que é qualquer coisa. Ai, vamos lá. Ai, fiz tomado agora. O que é que foi? Estragaste-te. Saiu demais. Ai, estou entornado. Dá para tirar a pontinha com a pontinha do saco. Mas eu acho que está a correr lindamente. Eu acho que sim também. Está a correr lindamente, claro. É a nossa primeira vez como cake designers. Ai, olha, já caiu. A Bafalda, ajude-me, por favor. O que é que falta? A Bafalda, para além. Dá para tirar os corações aqui no meio. Sim, falta sim. O coração ali no meio. Eu já acabei. Pronto. Coração. Faz o coração com isto. Pá. É pá. Eu posso fazer um... Ai! Ai, ai, ai. Não pôr mais um bocadinho de pressão. Está ótimo. Pronto, é um coração esculhizado. É pá, tem um juízo. Já faltam outras bolinhas. Hã? Não, 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 não.